Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um Abrindo Caixa Tapaué, hoje com a semana 46 do Vitrine 12, é a segunda semana do Vitrine 12, tá? Já vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe o seu joinha, deixa eu dar uma arrumadinha aqui porque está dando reflexo na geladeira Deixe o seu joinha, tá? Se não gostar também, deixe o seu dislike, comentem o que acharem das peças e assim vamos ajudando o canal a crescer, tá bom? Quero deixar o meu super abraço, meu beijo carinhoso para as meninas do grupo Hashtag Amigas Tapaué, tá? É um grupo de WhatsApp, onde todas são consultoras e líderes de Tapaué, todas tem canal no YouTube E portanto eu vou deixar aí linkado, na descrição do vídeo, o link de todas elas, de repente tem uma hora pertinho de você E vocês vão ter a oportunidade de saber quem é e tornar-se cliente, né? Ou simplesmente acompanhá-las no YouTube Eu estou transpirando demais, gente, aqui hoje não está aquele solzão, mas está muito, muito, muito abafado Vamos lá, força na peruca, né? E aí no link delas, que eu vou deixar aí na descrição, vai estar ao lado, vai ter o nome e abaixo do nome de cada um vai estar dizendo de que lugar do Brasil que é Olha que legal, aí você vai conseguir encontrar uma consultora bem pertinho de você, tá bom? Então vamos lá Vou começar aqui por esse kit maravilhoso, são as tigelas alegra, porque realmente elas alegram o seu dia e a sua vida Olha que lindeza, esse é de 750 ml Essa abinha aqui, ó As peças redondas você vai abrindo assim E olha que linda, gente, por dentro, ó Totalmente brilhosa Assim dá pra ver melhor o brilho, ela é linda demais Só precisa ter cuidado pra não colocar alimentos com corantes, né? Que solta corantes Porque acaba manchando Eu tenho uma que manchou Eu coloquei, acho que uma farofa Pra levar pra algum lugar E acabou que manchou Fiquei triste, quase chorando Mas ela é linda demais, gente Linda demais, demais Eu sou apaixonada, até porque é vermelha, né? E eu amo Nomezinho Tapaué, tive a venda de saúde também Quadrada, ó Lançamento Lindíssima E dentro mesmo esqueminha Vermelhinha por fora e por dentro Branquinha, brilhosinha Ela é linda demais Eu tenho dessas aqui, mas a minha tem uma rosa Por fora Tem uma, acho que marrom Tipo um coco por fora E a outra vermelha que veio no incentivo semanal, né? Essa daqui é de 2.5 litros E tem essa outra grandona Que é de 3.5, ó Bem grandona Eu tenho uma dessa daqui Que veio no incentivo semanal Brilhosinha por dentro também Estou derretendo literalmente de calor Pelo menos queimasse uns quilinhos Não era nada mal, né? Então eu tive a venda desse kit Lindo e maravilhoso Minha cliente rosa Que é de quilinho Ó Que coisa linda, né? Lindíssima Aí Foi um pedido pequeno, né? Me deu direito só o primeiro nível O PDA anticipado E o primeiro nível do Do PDA Do vitrinho Aí eu tive a venda também Dessa caixa de leite em pó Da PIB Tá? Ela é de 2.4 Deixa eu conferir Isso mesmo 2.4 litros Ó Leite em pó Bem brilhosinho por dentro Tá? E da de Do sal grosso A do sal grosso É de 1.1 Nem sei de quem é Vou ter que recorrer Ao caderninho Porque Tanto tempo faz Que a gente acaba nem Lembrando, né? Se bem que essa técnica Demorou menos A gente vai venda também Dos copos Aloha, ó O conjuntinho Daquelas tigelas Lindíssimas Essa Aloha O copo Aloha Ele é de 350ml Se eu não me engano Estou verificando aqui 470ml Nossa, nem parece Porque ele é mais gordinho, né? Aí eu tirei um da embalagem Aqui pra vocês verem É foscozinho Aqui nessa parte de cima Aqui no fundo E brilhosinho Tanto por dentro Quanto por fora Ele é lindo, gente Lindo, lindo Minha cliente Rosilda Ela adquiriu 4 unidades Ela comprou as tigelas Aloha E agora ela pegou os copos Pra formar seu conjunto Muito, muito lindo Esses copos E aí tive a venda Desse porte a metade, né? Conserva a metade Ele é assim Ele é uma corzinha vermelha Parece um tomate Vou mostrar o meu aqui Pra vocês Como que funciona O meu é igualzinho Só muda a cor, né? Ó É igualzinho esse daqui Pra abrir Você vai só puxar aqui Ó, tá aberto O meu tá sem nada Mas mesmo sem nada Eu vou deixar na geladeira Pra quando tiver metade Não esquecer Pra fechar Clicou Travou Travou, ó Eu deixo penduradinho Assim na geladeira Coloco metade de tomate Metade de cebola O que tiver De metade Eu guardo aqui Todo mundo aqui Na minha casa Como vocês sabem Só tem Eu de mulher Eu já tenho meus dois filhos O meu marido Então todos já sabem Quando for fazer alguma coisa Antes de cortar uma cebola Vai até Conserva a metade Pra ver se não já tem Uma metadinha lá Pra tá reutilizando Pra tá utilizando Aquela metade Antes de abrir outra Metade de limão também Eu coloco lá, né? E eu tô aqui derretendo Mas vamos lá E aí eu tive a venda Também desse Jeitoso Aqui tem Cheiro verde É uma peça de De freezer, né? Pra congelamento Quadradinha Linda Pra abrir Um cantinho Por vez Tá? Pra não danificar a peça E pra fechar A mesma coisa Um cantinho Por vez Aí fecha Aqui no último cantinho Abre um pouquinho Pra tirar o alho E fecha de novo Ó A gente indica Não encher Até em cima Deixar sempre um espacinho Para quando O alimento Expandir Não danificar a peça E esse jeitoso Aqui tem feijão De 800 ml Também peça de Freezer Já vendo esses dois aqui Ó Vou colocar assim Pra aparecer o nome Aqui tem feijão E aqui tem Cheiro verde Lindo, né? Eu tenho os dois Eu acho que tenho seis De Feijão E tenho um cheiro verde Porque é muito útil E aí, gente O que acontece? Eu Marquei lá Sem querer Este Esta peça aqui Que é um abridor De garrafas Tá? Não sei o que eu vou fazer Com isso Porque eu não Aqui eu não consumo Vinho E é pra abrir Tirar o A rolha Da Garrafa de vinho, né? E está disponível Para venda Se ninguém Te interessar, né? Eu vou ter que ficar Mas Minha primeira ideia É Vender Porque eu não Não tenho interesse Porque uma vez Que eu não uso, né? Abrir garrafa de vinho Na minha casa Não bebo Nada Nenhuma bebida Alcoólica É Eu estou fazendo O Integrando Coração De uma Amiga que eu indiquei, né? E aí Como eu estou fazendo O Integrando Corações Aí ela Vê essa Jarra de 2 litros Na cor preta Tá? Esse botãozinho aqui Que a gente só aperta Pra abrir Você já virou Em vários outros Toda brilhosinha Por fora Lindíssima E está disponível Para venda Quem tiver interesse Posso chamar E Como brinde E como brinde Semanal Veio Essa peça aqui O pedido 629 Ai Jesus Que calor Tá acabando Gente Dessas a Deus Que eu não estou aguentando Veio essa tigela Ilumina aqui Ela é lindíssima 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 Pensa seu pudim Aqui dentro Na noite de Natal Em cima da sua mesa Né? Olha Linda demais Essa já está vendida Tá gente? Não vou ter outra Dessa daí Para venda Peguei só uma Essa daí já está vendida E a outra Que eu vou pegar Na semana Na última semana Também já está vendida As tigelas Iluminas Aí pegou Veio também Essas duas Tigelas Iluminas Pequenas Gente Essas duas Estão disponíveis Para venda Grande já está vendida As tigelas Iluminas Elas se encaixam Aqui Uma na outra Tá vendo? Caiu a tampa Porque eu não tinha fechado direito Elas se encaixam Perfeitamente Uma na outra Só um minuto Que eu vou pegar a tampa Aqui Voltei Gente Olha só Como eu estava falando Elas se encaixam Perfeitamente Eu não tampei direito Porque depois eu tinha que arrumar Com o saquinho Eu não tampei nem tampando direito Tá? Então as pequenininhas Estão disponíveis para venda Com o precinho Que vocês já sabem É bem super camarada Né? Essa é decoradazinha E as pequenininhas Não são A grande é de 2.5 litros E as pequenininhas São de 550 ml São peças para servir a mesa Tá gente? Não vai no freezer E nem no microondas Vai na geladeira Se você quiser colocar Alguma tampadinha Dá para ir na geladeira E consegui pegar também O primeiro nível do Do PDA Do vitrine Que é lindíssimo É peça de microondas Tá? São essas tigelas Aqui Toalité Elas são de 500 ml Deixa eu ver Se é 500 Ou se é 550 Eu acho que é 500 ml E são lindíssimas Ó Fechadinha Na corzinha aqui Eu amo de paixão Vermelho, né? E ela vai no microondas Quando for no microondas Você tira a tampa, né? Acho que a tampa não pode ir Aí você coloca Com a tampa do microondas, né? E pode aquecer Seu alimento Naturalmente Tá? E aí Eu tenho essas duas para venda Acho que eu tenho uns 6 Dessa disponível para venda Quem tiver interesse É só chamar Tem descontinho Na compra do kitzinho Com duas E aí Tô morrendo aqui Derretendo De tanto calor Nunca vi tanto calor Em minha vida Meu Deus Isso que eu acabei De tomar banho E vim aqui, gente Gravar Imagina só E aí também No PDA Do vitrinho Primeiro nível Veio essa tigela aqui, ó Ela é de 1.1 litro Tá? E essa colher Ela vem com Essa tigela Ela vem com Essa colher Tá, gente? E Encaixa perfeitamente Assim na hora Que você for servir Deixa eu guardar Dinha aí Ah! Você pode tampar E descansar Quando não tiver Ninguém tiver Usando Pode descansar A colher aqui Em cima Vai ao microondas Leva nessa posição Com aberturazinha Tranquilamente Tira do microondas Põe na mesa E vai ser Linda Né? Né? A peça maravilhosa Imagina sua mesa De Natal Com as peças Tudo vermelhinha Com branco Ó Arraso, né, gente? Essa daqui também Está disponível Para venda Tá, gente? Eu peguei um kit Para mim Mas eu tenho algumas Como eu estou pegando O PDA Acho que quase toda semana Eu peguei o PDA Antecipado Acho que só na última Que eu não peguei, né? Aí vocês conseguem Adquirir Caso não adquiriram ainda Algumas pessoas Vai conseguir adquirir Aí peguei o PDA Antecipado Vocês já viram Muitos Muitos canais Por aí, ó Esse PDA Está quase todo disponível Só essa peça Que eu vou mostrar Para vocês Aqui não está disponível Em todas essas peças aqui Esse PDA Eu tenho ele Em outra cor E ele é maravilhoso, gente São peças de freezer Para você congelar Tá? Essas daqui Eu acho perfeitas Para congelar a batata Aquela batata Que a gente compra No saquinho, sabe? Em palito Eu uso três Essas daqui E cabem dois quilos De batata Tranquilamente Né? E eu acho ele maravilhoso Essas pequenininhas Para colocar sobras Né? Para congelar Ou congelar Pequenas quantidades De alimento, né? Ou se não quiser usar Em congelamento Você pode usar Para colocar Pequenas quantidades Na geladeira Ou para levar Em algum lugar Essas Petititica Aqui eu sou Simplesmente Apaixonada Eu gosto de levar Patê Para o trabalho Ou um pouco de farinha Os filézinho de frango Olha Esse PDA Está lindo Está maravilhoso Quem não comprou Não tem ainda Se quiser adquirir Me chama Porque está disponível Para venda Sejam diversas formas De pagamento PicPay Para guardar Para guardar Para guardar Para guardar os bifes Gente Os filézinhos de frango Bisteca Ela ocupa pouquíssimo lugar Na geladeira Mas ela Cabe bastante coisa Essa daqui Não está disponível Dos dois Dos dois PDAs Não está disponível Esse tamanho aqui Está vendido Só tem as demais peças Dos dois Tá bom Vou deixar Vou deixar aqui Para depois Entregar para o cliente E aí gente Muitas pessoas Estavam me chamando Porque eu divulguei No meu status Acho que Comecei a divulgação Em novembro O O consórcio Né Da Tapaué Que eu faço Todos os anos Eu faço Né Esse ano Não é diferente Estou acabando Agora No mês de De novembro Acabei um E agora Em dezembro A partir do dia 5 Vai iniciar O próximo consórcio Já fechei O primeiro grupo É um grupo De 60 reais Dez pessoas Né Que vai retirar 600 reais E ganhar um brinde No valor de 60 reais Aproximadamente Eu sempre dou Uma caprichadinha No brinde Minhas clientes Que já estão comigo Sabem que eu capricho No brinde Na hora de entregar Né Porque eu acho Que elas merecem E merecem mesmo Né Mas Estão perguntando Se não vai Não tem mais vaga Nesse não tem mais vaga Mas a partir Da Acho que Semana Assim de eu terminar De fazer o sorteio Desse Que eu organizar Tudo esse daqui Eu vou começar Com o outro sorteio Tá gente Com a organização Do próprio consórcio Eu vou fazer Dois consórcios Por enquanto Esse agora E mais um outro Que começa A partir de fevereiro Esse começa em dezembro Nós vamos ter Janeiro todinho Para se organizar E a partir de fevereiro Quinto dia útil De fevereiro Será O primeiro Contemplado Do consórcio Irá escolher A partir do quinto dia útil De fevereiro Tá Então se você Tem interesse Em participar Do consórcio Comigo Já estou te avisando De antemão É 60 reais Por mês Por 10 meses Entre em contato Comigo pelo whatsapp Que está aí Que eu te explico Maiores detalhes O frete Para fora do Brasil Para fora de São Paulo É por conta Do cliente Tá gente Aí a gente Combina Quando chegar As coisas A gente combina Tá bom E eu passo as regras Direitinho para vocês Você que é aqui de São Paulo Eu entrego nas principais Estações De trem de metrô E se morar aqui Pertinho de mim Próximo do Jardim Ângela São Luís Aracati Capela Por aqui Itapcirica da Serra Eu vou pessoalmente Entregar na sua Residência Tá bom Se for um pouquinho mais longe A gente combina Na estação de trem Ou de metrô Tá pessoal Então é esse O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se tiver interesse Em tornar esse meu cliente Ou comprando as peças Ou participando do consórcio Me chama Tá Vou deixar o meu whatsapp Ainda na descrição de vídeo Se tiver interesse Em Participar de um grupo De vendas Onde Eu sou administradora E vendo Meus produtos lá Tem saudão Tem leilão Tem rifa Toda semana Eu gosto de disponibilizar Uma rifa Ou a cada Ou a cada mês Eu coloco uma diferente Assim que acaba Uma eu já começo Outra rifa E tem sorteios Mensais Tem os produtos Que eu faço Com preço promocional Que é só Para quem participa Do grupo Então se vocês tiverem Interesse de participar Desse grupo Para comprar Aí me chama Que eu Te adiciono Tá bom Eu não coloco Link aí Por questão de segurança Porque muita gente Entra Outro dia Entrou Umas crianças Outro dia Não Ano passado Entrou umas crianças Foi uma bagunça Tivemos que Mudar o link E não colocar mais Aí na descrição Mas se você tiver interesse É só me chamar Que a gente te adiciona Beijo Super carinhoso Fiquem todos Com Deus Tá Muito obrigada Que Deus abençoe Grandemente A vida de todos vocês Que tem se inscrito No meu canal Que tem me acompanhado Que tem me incentivado Tá bom Muito obrigada Me ajudem Continuem me ajudando Na divulgação Tá E Assim o canal Vai crescendo Tchau Beijo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau